Você pode ser uma pessoa próspera com muito dinheiro Fala galerinha, seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal Se não for pedir muito, se inscreva, deixe o seu like, ouve essa mensagem até o final Porque talvez no meio dela tenha uma palavra que sirva para você Muitas pessoas confundem a prosperidade com a riqueza Eu vejo que é o que mais tem hoje em dia nas igrejas, nos cultos de hoje São pessoas em busca dessa prosperidade E muitas vezes a pessoa investe tudo o que ela tem sonhando com uma vida próspera Você já parou para pensar que existem pessoas riquíssimas Que quanto mais elas têm, mais elas querem A busca pelo dinheiro não cessa Sempre está buscando mais e mais e mais E muitas vezes não usufrui do dinheiro que ela consegue Quando se ouve falar em riqueza Logo vem à mente Carro zero Apartamentos luxuosos Mansões, iates Viagens Muitas vezes as pessoas até fazem isso Mas elas não usufruem Desses bens que ela consegue Porque ela não tem tempo Ela está buscando mais na internet Hoje em dia São promessas de dinheiro Fácil Promessas de pessoas Com 17, com 18 anos E riquíssima Ostentação Você já parou para pensar que isso pode te impedir De ter uma vida com Deus? Você já parou para pensar que o dinheiro pode te corromper? Seja próspero em tudo aquilo que você fizer É claro que se você puder ter a mais Não faz mal Não é pecado você ter dinheiro É pecado o que você faz com o dinheiro E o que você almeja Mesmo porque tudo isso um dia acaba Ou você vai embora E tudo fica aqui O caminho do sucesso Não é o dinheiro O caminho do sucesso é a prosperidade Então aprenda a diferenciar Entre ser rico E ser próspero Eu conheço pessoas riquíssimas Riquíssimas Mas elas não são prósperas Elas têm um casamento infeliz Uma vida infeliz Não pode usufruir Não pode andar nem na rua Porque tem que encher-se de segurança Não pode nem ir em local público Peça a Deus Somente aquilo que você realmente vai usufruir Tem pessoas Que você olha assim dentro da igreja As igrejas Que tem muito dinheiro E muitas vezes você pergunta Nossa, mas como? Porque ela é uma pessoa Próspera Ela sabe lidar com o dinheiro E você pode ter certeza de uma coisa Ela abençoa outras vidas Através desse dinheiro Uma pessoa egoísta Jamais será próspera A palavra de Deus diz Que é mais fácil um camelo Passar no fundo de uma agulha Do que o rico Ir para o céu Porque o seu coração está no dinheiro Está preso ao dinheiro Está aí a grande diferença Entre o rico e o próspero Prosperidade não tem nada a ver com o dinheiro Você pode ser próspero Na sua família Você pode ser próspero No seu trabalho Você pode ser próspero No seu convívio com os amigos A prosperidade está ligada Na felicidade A pessoa sabe Como lidar com o dinheiro Ela sabe colocar o dinheiro No seu lugar Muitas igrejas hoje em dia Vêm crescendo e ocupando o seu lugar Trabalhando A prosperidade Ela fala de uma forma Da prosperidade Ligado a riquezas A muito dinheiro A ter uma vida Que você sempre sonhou Mas existem pessoas Na terra Que jamais Terão muito dinheiro E nem sempre é porque Ela está fazendo algo errado Nem sempre o culpado é ela Nem sempre é porque O que eu fiz Muitas pessoas perguntam isso O que eu fiz Por que o outro tem Fulano tem E eu não tenho Quem conhece o coração É Deus E muitas vezes Ele impede A gente de ter Certas coisas Porque isso pode Nos afastar Do nosso Comprometimento Com Deus Eu sei Que muitas pessoas Falam Imagina E eu Jamais vou fazer isso Mas Nem sempre É dessa forma Quem sabe O que pode acontecer Futuramente É Deus O que nós precisamos Mesmo É confiar E acreditar E buscar Uma prosperidade De Deus Não procure riquezas Não vá Procurando dinheiro Existem pessoas Que plantam 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 Querendo algo Em troca Existem dizimistas Dentro da igreja Ofertantes Dentro da igreja Que já fazem Querendo um retorno Porque o pastor Prega Aquilo E aquilo Entra Na sua Cabeça E ela Acaba Tomando Essa atitude Para poder Receber E jamais Ela vai alcançar Aquilo que ela Almeja Posso estar Errado Mas acredito Que a riqueza Não vem de Deus A prosperidade Sim Ela vem de Deus Ser próspero Não quer dizer Que você Não tenha dinheiro Ser próspero Tem tudo a ver Com sucesso Com alegria Com felicidade Com usufruir Isso é ser próspero Existem pessoas Que tem empregos E muitas vezes Ela sobe de cargo Mas o seu salário Não sobe Ela é uma pessoa Próspera Já tem gente Que aumenta o salário E não sobe O seu cargo Está aí a diferença Entre o próspero E o não próspero Você deve estar pensando Assim Que cara louco Né Falando que Dinheiro Não traz felicidade Que É pecado Ser rico Depende Depende muito Do que eu estou falando Do ponto de vista Que eu estou falando Ser rico É pecado Próspero Não O que você vai fazer Com o seu dinheiro É pecado Você buscar O dinheiro É pecado Você pedir As bênçãos Do Senhor Não Não é pecado Peça prosperidade Não é pecado Você Prosperar Na vida Em todos Os sentidos Muitas vezes Você já é uma pessoa Próspera E não se ligou Ainda Prosperidade Está aqui Está ao seu redor É só É só você ver A sua família É só você ver Os seus filhos Sua mãe Seu pai O seu trabalho A sua igreja Quem é você Quem é você Aqui na terra Talvez Você já é próspero Há muito tempo E não tenha se ligado nisso E a sua busca É constante É constante pelo dinheiro Se você Buscar somente o dinheiro O dinheiro E o dinheiro Você não vai alcançar Principalmente você Que está Na igreja Você cristão Que quer a todo custo Crescer Financeiramente Esquece Do resto E a prosperidade Para o cristão Tem a ver com o pecado Também Não adianta nada Você Buscar tanto Por algo Esquecer Que a gente precisa Se entregar Para obter Repara para você Uma pessoa Quando ela não é cristã Em outras igrejas Em outras Denominações Elas pagam A promessa Depois que elas recebem Elas vão lá E pagam a promessa Cristão não Cristão ele tem Tanta certeza Do que vai acontecer Que ele já se entrega Ele já faz O que ele tem que fazer Se ele tiver Que levantar De madrugada Para orar Ele vai orar Se ele tiver Que jejuar Antes Ele vai jejuar Ele agradece Antes mesmo De acontecer Muito cuidado Com a igreja Que você frequenta Se você estiver Numa igreja Que só fala Do dinheiro Do dinheiro Do dinheiro Do dinheiro Ela só quer O seu dinheiro Porque a igreja Que está preocupada Com a sua alma Ela não vai falar Só sobre isso Tem uma série Tem uma série De coisas Que envolve Que ela precisa Falar para você Para que você Alcance A prosperidade Que vem Dos céus O que eu quis O que eu quis dizer Para você Nesse vídeo Não é sobre Dinheiro É sobre As palavras O que querem dizer O rico E o próspero Existem prósperos Com muito dinheiro Então Não confunda As coisas As vezes A gente Vai em determinado Lugar Ou tem Um depoimento Um testemunho De De pessoas Que não tinham nada Que cresceram na vida Eu também tenho Esse testemunho Né Para contar Para vocês Talvez Talvez O testemunho Que eu tenho Para contar Não vai causar Aquele impacto Tem uns que causam Que enchem Os nossos olhos Mas a gente Precisa entender Que Não é só aquilo Tem a ver Com a prosperidade Não é só o financeiro Não é só o dinheiro É sobre ser Próspero Você pode ser Uma pessoa Próspera Com muito dinheiro Porém A sua busca Não está Na prosperidade A sua busca Está no dinheiro Então o dinheiro Não vem Que Deus Abençoe A sua vida